Agora, no Super N Boletim em Nova Iorque, com Henrique Duvali, ligando você com as principais notícias do mundo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro, Henrique Duvali, direto de Nova Iorque, pra mais um Boletim aqui no Super N, primeira edição. E pela primeira vez, em quase 20 anos, os cientistas descobriram um novo subtipo do vírus HIV. O vírus que causa a AIDS tem diferentes tipos e tem a capacidade de mudar e sofrer mutações ao longo do tempo. Este é o primeiro identificado desde que as diretrizes para a classificação de subtipos foram estabelecidas no ano 2000. Cerca de 37 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com HIV. Identificá-los fornece, na verdade, um mapa mais completo de como o vírus tem evoluído, segundo o doutor Anthony Fauci, do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas aqui nos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump pediu ao procurador-geral William Barr que realizasse uma entrevista coletiva em setembro e declarasse publicamente que não violou nenhuma lei durante uma ligação com o líder ucraniano que agora está no centro de uma investigação do impeachment do presidente. Acabou informando o jornal Washington Post. William Barr disse que não, mas mesmo sem uma entrevista coletiva, o Departamento de Justiça anunciou que os promotores não haviam encontrado nenhuma irregularidade pelo presidente, pelo menos no que se refere à lei de financiamento de campanhas. E a plataforma Airbnb, olha só, está tomando medidas depois que uma investigação descobriu um golpe complicado que permitiu que uma pessoa única, olha só, publicasse anúncios falsos e avaliações falsas em seu site. A empresa diz que vai revisar cada uma de suas 7 milhões de listagens até dezembro do ano que vem justamente para verificar a precisão das fotos, endereços e detalhes da listagem, além de inspecionar padrões como limpeza, segurança e comodidades domésticas. Bom, na semana passada, lembrando que 5 pessoas foram mortas a tiros em uma festa de Halloween em um aluguel do Airbnb no norte da Califórnia e a empresa disse que está reprimindo festas não autorizadas. Pois é, gente, eu sou Henrique Duval e vou ficando por aqui, um ótimo final de semana e a gente volta com mais um Boletim Direto para você logo mais na próxima segunda-feira, um ótimo final de semana.